oi pessoal bem vindo a mais um vídeo do canal vou mostrar pra vocês hoje onde fica os botões back face mask e o show double desligar aqui que eu já tenho eles na minha interface back face mask está em brush auto mask e back face mask ele é bem útil quando por exemplo você quer mexer nessa área aqui mas por exemplo se eu tiver com ele desligado hora que eu mexer ele vai mexer em tudo o que tiver em volta e com o back face mask ligado ele mexe só em uma pequena parte sem modificar o resto sem estragar o resto e tem também o show double que eu gosto muito de usar por exemplo aqui eu quero pegar por trás essa parte aqui pra fazer melhor essa voltinha ele tá em tool display properties double e aí você vai ver do outro lado também aí fica mais fácil de fazer algumas alterações que não seriam possíveis se fosse fazer por aqui por exemplo ele ia estragar mais em volta e dessa forma e por aqui ele pega mais certinho e é isso espero poder ter ajudado até o próximo vídeo